Sabe quando você gosta muito de um jogo e aí você quer falar pra todo mundo jogar ele? Hoje eu vou fazer isso com vocês, eu vou falar pra vocês jogarem um jogo, porque ele é excelente, eu estou viciado, estou jogando ele muito desde o ano passado. A pessoa que me viciou nesse jogo é um caso muito engraçado por si só, porque foi o Phil Spencer, eu sei, vocês vão entender como. Porque, mano, eu sabia que o jogo era bom, e desde a primeira vez que me apresentaram esse jogo, eu falei, putz, o jogo parece legal. Aí eu dei uma chance ou outra, eu falei, ah, entendi, porque a galera gostou, aí eu não insisti muito, e mano, e aí o jogo clicou. Ele roda em praticamente todas as plataformas, e o melhor, ele é totalmente de graça no celular. Tipo, é de graça mesmo no celular, ele não tem nem propaganda, nem nada, você baixa e joga. Ele tem umas DLCzinhas lá, complemento, mas não tem, tipo, compra de skin, nada disso, mano. Eu sei que eu estou fazendo um mistério pra mostrar o jogo, mas é porque esse jogo, ele mudou bastante agora a minha vida com games. O jeito que eu olho pros jogos mudou por causa desse jogo. O visual dele, eu sei que não vai impressionar, não vai agradar, então talvez a hora que eu mostro o jogo, você vai falar, putz, é sério? Mas, mano, dá uma chance, baixa de graça no celular ou compra ele por 10 reais, que tá menos de 10 reais na Steam. Na Xbox ele tá no Game Pass, então assim, mano, no Switch é 10 reais, você tem que jogar. Joga duas partidas dele, e aí você vem aqui me falar se você não viciou também, porque é isso que aconteceu comigo. O jogo é o Vampire Survivors, mano, sim. E eu sei que já foi a febre dele, mas eu perdi. E todo mundo falava pra mim, putz, por que você não joga Vampire Survivors? Eu ficava meio receoso, até joguei e falei, eu entendia porque as pessoas gostavam, mas meio que eu não queria jogar. Aí rolou esse evento, o Phil Spencer veio pro Brasil, o Xbox me convidou pra ir pra um meet and greet com ele. E ele falou que esse era um dos jogos favoritos do ano passado dele, que ele tava jogando até agora. E a gente jogou em galera, né? Então, a gente jogou ali, trocando uma ideia com ele, ele explicando algumas mecânicas. E, mano, desde lá, eu não consigo parar de jogar esse jogo. Ele não tem o progresso cruzado, né? Então, tipo, se você avança no PC, o seu progresso não vai pro seu Switch. Mesmo assim, eu estou jogando esse jogo no meu Switch, no meu PC, no Rogalai e no Xbox também, tá? Em todos eles eu comprei todas as DLCs. Mano, e é baratinho e eu quero aprovar, apoiar o desenvolvedor. Nossa, que jogo bom, cara! Já vou falar dele. A parada é a seguinte, você tem uma porrada de personagem. E assim que você pega, ele tem um equipamento inicial e uma passiva atrelada a ele. E aí vão vindo uns inimiguinhos, você tem que matar eles. E conforme você vai subindo de nível, você vai pegando novos equipamentos, novas armas. E alguns itens passivos, né? Então, tem um item que faz você atirar mais rápido, tem um item que faz você dar mais dane, esse tipo de coisa. Na mapa que você vai passando, você vai liberando novas ferramentas. Como, por exemplo, o mapa. Ou também, como, por exemplo, as cartas que mudam o estilo de gameplay do jogo. E não demora muito pra você também entender que os itens ativos e os itens passivos combam perfeitamente. E não é só assim, ah, você pegou uma varinha e o negócio que atira mais rápido e ele funciona. Se você pega os itens corretos, eles se transformam num novo item. Enquanto a partida vai avançando, você vai enfrentando uns bosses. E pra você evoluir os itens, você precisa matar o boss, pegar o baú que ele dropa e ter aquele primeiro item totalmente upado. Uma das coisas que impressiona nesse jogo é que você joga ele somente com analógico. Quando você evolui, você até precisa usar o botão A pra selecionar, ou o mouse quando você tá no PC pra selecionar qual o upgrade que você quer. Mas, no geral, a gameplay é só com analógico, porque o personagem meio que bate sozinho. Então, a princípio, parece que você não tá fazendo muita coisa. Mas, conforme você vai entendendo todas as mecânicas do jogo, o seu conhecimento é o que vence a partida. Pra liberar novos mapas, novos personagens e novas armas, você tem desafios atrás de desafios. Mas o grande desafio de todos os mapas é você sobreviver 30 minutos. É sério, é só aí. Tá, tem algumas exceções. Tem mapa que é 15, tem mapa que você vai pra um outro lugar, mas a base é essa. Você tem que sobreviver 30 minutos. Mano, eu perdi com o meu cunhado jogando uma em 29 minutos e 59 segundos. Porque os minutos, conforme eles vão avançando, a quantidade de inimigos que começam a vir pra cima de você é muito grande. E os inimigos ficam muito mais fortes. Aí tem as boss fights de cada mapa. E, mano, quando você jogou muito desse jogo, você libera uma passagem secreta, pega um item mágico e aí você tem por que rejogar ele inteiro. E não é à toa que eu tô rejogando ele em todas as plataformas que eu jogo. É porque toda vez que você joga o jogo, ele é uma experiência diferente. Porque o seu conhecimento influencia muito na sua gameplay. O personagem que você pega influencia muito. E tem um pouquinho de aleatoriedade que são os itens que aparecem no jogo. E outro elemento fundamental deste jogo é o co-op, mano. Você jogar no sofá com alguém. Foi assim que eu me apaixonei pelo jogo e foi assim que eu fiz outras pessoas se apaixonarem pelo jogo também. Mano, vamos parar de survival, é um daqueles jogos que se eu fizer você dar uma chance pra esse jogo, eu tenho certeza que você vai gostar e daqui a uns tempos você vai vir aqui me agradecer por ter feito você jogar esse... É sério, mano. Ele é muito bom. Não dá pra explicar. Não só por conta do jogo, mas você lembra que eu falei lá no começo do vídeo que ele mudou o jeito que eu estou jogando videogame e que eu tô olhando pras coisas? O visual simples dele, que não chega a ser feio, mas ele é realmente muito simples. Não é só porque é pixel art, mas porque tipo assim, a gente tem um Sea of Stars. Que não tem dúvida de que Sea of Stars é lindo. É um dos jogos mais bonitos que a gente viu recentemente. E ele é todo em pixel art. Mas ele tem um visual realmente muito mais básico, né? E esse visual, parece que jogar muito nesse jogo, virou uma chavinha. Uma chavinha muito importante. Porque eu consigo olhar pra um jogo pixel art e tal, e mesmo um jogo clássico, e entender o porquê daquele jogo ser bonito. E entender o valor que aquele jogo tem. Porém, mecânicas mais ultrapassadas, ou mesmo esse visual, acabavam me afastando e me jogando pra jogos mais modernos. Com gráficos mais bonitos, e com jogabilidades mais atualizadas. O legal é que a simplicidade de gameplay do Vampire Survivors, mais as mecânicas que no final das contas vão se tornando complexas, mesmo sendo muito simples, me fizeram conseguir ter uma tolerância maior a jogos, principalmente jogos clássicos. Que eu não tava dando espaço, e eu não estava tirando do meu backlog, porque eu jogava, e ele meio que me perdia ali naquela parada. E por causa dessa tolerância aumentada, visuais e mecânicas mais antigas, eu comecei a jogar o Castlevania de 1987, do Nintendinho, mano. Que eu nunca tinha jogado, eu não era nem nascido. Eu sei que é uma surpresa, mas eu não era nem nascido na época desse jogo. E agora eu tô jogando ele. E de fato, mano, ele é um art, ele bem rústica. Mas ver coisas do Vampire Survivor nele, já me dá um gatilhinho ali de pô, de me sentir confortável e tal. E como ele no final das contas acaba tendo até mais mecânicas do que o próprio... Assim, não mecânicas, mas ele tem mais botões, né, do que o Vampire Survivors. Eu já me sinto ali num desafio diferente, e isso tá sendo muito legal. E eu percebi isso de uns tempos pra cá. E isso me fez refletir bastante. O Vampire Survivors é um jogo que me fez refletir bastante, porque... Por que a gente gosta de videogame, né? E eu sempre falo isso aqui, eu sempre comento, a gente sempre troca uma ideia. E às vezes a gente esquece, né? Porque a gente fala, ah, gráficos ou gameplay, né? E aí tem gente que escolhe gráficos, tem gente que escolhe gameplay. Mas eu acho que tá um pouquinho além disso. Videogame é sobre a experiência que a gente tem com aquele jogo. Tem jogos que emocionam a gente, que fazem a gente chorar. Tem jogos que nos animam. Tem jogos que só funcionam sem a gente jogar com os nossos amigos. Tem jogos que nos desafiam. Tem jogos que são fáceis. Tem jogo que é só pra relaxar, mas às vezes ele é complexo, né? Então a gente tem diversas experiências diferentes, com diversos jogos diferentes. E a gente que gosta de jogar várias coisas, normalmente a gente procura várias experiências em coisas diferentes, né? Então eu sei que tem, por exemplo, a galera que gosta só de jogar jogo de futebol. Tem a galera que gosta de jogar só jogo de tiro. É normal. Mas tem pessoas, que nem eu, e eu sei que provavelmente você, que gostam de ter variadas experiências com os jogos. Então você gosta de ter uma aventura single player, às vezes mais profunda. Ou às vezes você gosta de cuidar dos seus bichinhos e da sua fazenda, de plantar nabo, de ir na praia pescar, né? Então esse tipo de experiência, eu sempre tô muito atento a elas e é muito legal quando um jogo bom me faz voltar a ter experiência, voltar a relembrar alguma coisa. Eu senti isso muito da última vez que eu joguei o GTA San Andreas. Fazia tempo que eu não revisitava um jogo mais antigo e tal. E depois que eu joguei GTA San Andreas, eu falei, mano, é por isso que eu gosto de videogame, né? O GTA San Andreas, GTA num geral, ele é um complexo de pequenas atividades, né? Então você perseguir um trem com uma moto, você aposta uma corrida, você pilota um carrinho de controle remoto. É um monte de pequenas atividades dentro daquele mundo aberto e são todas divertidas, né? E o Vampire Survivors, ele tem muito disso, tá? Você vai se divertir jogando esse jogo. Eu tava recentemente viajando pra Londres, lá, não sei se vocês viram, pra Inglaterra, né? Porque eu fui pra Manchester, mas pra assistir um jogo da UEFA. Não sei se vocês viram, eu postei. Mas eu fui assistir o jogo da UEFA e, cara, toda vez que eu entrava, eu entrei num trem que foi de Manchester pra Londres ou no avião, cara, toda hora eu puxava o Vampire Survivors. E como a partida é limitada a 30 minutos, é tipo assim, vou jogar uma partidinha. Aí você, pum, joga ali 20 minutos e você morreu. Só que a cada vez que você pega um item, alguma coisa, o tempo dá uma congelada, né? Pra você escolher o item com calma e tem essas várias coisas. Então a parte daqui, o cronômetro mostra meia hora. Cara, muitas vezes ela tem 40 minutos e tal. E, cara, você jogou 3, 4 partidinhas, você já fez uma viagem de 1, 2 horas ali, né? Então é um jogo que, cara, ele te coloca em um espaço-tempo muito legal. Ele te desafia, ele te anima, ele te empolga. E eu preciso falar pra vocês. Outra coisa, eu participei também do podcast do Combo Infinito. Eu e o Sidão participamos lá do Combo. E eu recomendo, gente, jogue o Vampire Survivors. Ele é um jogo excepcional, né? E aí, no final dos contos, essa loucura, né? Porque eu só consegui jogar porque o Phil Spencer fez a gente jogar o jogo. Que doideira, né? Quem diria? Porque senão eu teria passado reto dele. Mas, enfim, recomendo super que vocês joguem. Se você tiver a chance, não, mano. Tá fácil, né? Eu falei, ele tá no Game Pass. Ele tá 10 conto na Steam. A história dele é muito legal. Ele foi desenvolvido inicialmente por uma pessoa. Hoje tem uma equipe cuidando, porque o jogo realmente fez muito sucesso. Se você já jogou, deixe aí nos comentários. Convença alguém. Você que já jogou e sabe do que eu estou falando aqui. Vá nos comentários agora e convença alguém a jogar Vampire Survivors. Vamos espalhar essa mensagem aí. Porque agora estão tendo jogos Vampire Survivors-like. E, se não me engano, é o Doom e o Among Us. Que pegaram o conceito e colocaram dentro de seus jogos, minigames e tudo mais. E eu acho que é importante que o pessoal pegue um Vampire Survivors aí. Não que ele seja o criador do estilo de sobrevivência de hordas, né? Mas ele realmente faz isso muito bem. E, de novo, se você quiser jogar no celular, a versão base do jogo é totalmente de graça. Não tem nem ads, né? Você só vê o ad se você morre. Aí você morre e você pode ver o ad pra reviver. Mas isso não é uma ferramenta que tá, tipo, liberada, não. É uma vez ou outra que você pode fazer. Então, recomendo super que você jogue. Dá um jeitinho de jogar. Que eu tenho certeza que você vai gostar. E daqui a um mês você volta aqui. Pra me dizer se você gostou ou não gostou. Você tá me agradecendo, tenho certeza. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra mais conteúdo. Essa semana a gente volta com os conteúdos normais. Já estou preparando conteúdo exclusivo. Estou embarcando agora no dia 5 pra cobrir a CES. O maior evento de tecnologia do mundo. A ASUS vai me levar pra cobrir a CES. Eu vou ficar em Las Vegas do dia 5 ao dia 10. Mas vai ter conteúdo aqui. Tanto de games quanto de eventos. Que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Fechou? É isso. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu. E tchau.